Passa o que ela passa aí no cabelo. Custo mesmo, custo, custo. Saliva é barriga, a gente é pobre, a gente é uma custo. Tá pobre. Ai, gente, tem que ir ao Raimundo que eu conheço lá, o Raimundo que vem na televisão daqui. Raimundo, você de verdade. Raimundo, o que você tá fazendo aqui, Raimundo? Olha, eu tô escolhendo aqui uma planta pra dar um estímulo. Essa planta é o quê? Que planta é essa? O jambu. O jambu, ele é afrodisíaco. Acabei de comer. O jambu é uma delícia, né? O jambu é um negócio aqui. Raimundo, que fulalagem é essa aí? Gente! Não, 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 Maria, não é nada não. Tem essa bucura. Maria! Tem essa mulher aqui. Não, não, não é isso não. Você tá mostrando pelo jambu, que é bom. O jambu é bom, é? Isso aqui, mano. É a macaxeira do Raimundo? A macaxeira do Raimundo? É essa aqui. Não, fica pra você, a macaxeira. Ah, é essa. Sai daqui, adotar a pessoa. Tudo bom? Como você tá? Bem, tô bem. Maria, você é bonita, Maria. Bonita é eu mesmo. Você é feia que sobe. Desnutrida. E vocês moram onde aqui? Uma casa. Ah, que legal. É. Foi feia que sobe. Ah, que legal que vocês moram numa casa. É, legal. Vem ver. Maria, eu boto a tua mão no fogo se isso aí não for coisa daquele portal com o nome do estrangeiro. Ou o povo pode gostar de fazer fuxico. É mesmo, Raimundo. Fica inventando bichice pra prejudicar os outros. Mas... Não, você é papá mesmo, Raimundo. Não, você é papá. Não, você é papá. Papá. Ah, me deu uma vontade de fazer salírio. É, eu te perdoa. Raimundo, me fala uma coisa. E esse penteado, quem que fez? Ela que penteou ou você que penteou mesmo? Ela que penteou de mim. Ela que penteou de mim. Porque eu tenho que ficar muito rico. Salíba que ela passa, o que ela passa aí no cabelo? Cuspe mesmo. Cuspe. Cuspe. Salíba é pra rico. A gente é pobre, não é só uma cuspe. Eu gosto de salíba. Você não é pra pobre. Ela quer que as cuspe, aí ela faz uns cuspir até ali. Aqui tem esse ladrão, cara ficando e pronto. Ela faz a linda. E qual que é o segredo relacionamento de vocês dá tão certo assim? É muito fácil. É. Nosso segredo é o seguinte. Nós não se incomodamos muito um com o outro. Ah, é? Entendeu? Tem uma situação que é assim. É, liberdade, né? É, liberdade. Féculo XXI, tecnologia. Cada qual não sei o cada qual. E a noite a gente se junta. Ai, Mudo? É. Agora eu vou dar um selfie. E aí, Maria? O selfie deu. O selfie deu, o selfie dá. E o povo selfie... Eles mandam nudes um pro outro? Manda nudes, vestidos, tudo de qualquer jeito. O nudes dela não dá pra ver muita coisa, porque tudo cobre. Tu tá com fuleiragem, hein? Tu tá querendo me queimar na frente das pessoas, hein? É, cobre tudo, sim. Aí não dá pra ver. E o que é isso aqui que tá levando aqui? É isso aqui. O que é isso aqui? Peraí que é só fez. Ai, Mudo, eu não acredito. Eu não estou só. Tá tomando um Viagra da Amazônia, Raimão. Mistão, Viagra da Amazônia. Energético e anti-estresse natural para o corpo e mente. O que é esse aqui? Leva pra ti de graça, depois a produção paga depois. Pega, vamos. Toma, leva pra ti, tá? Toma aqui, ó, esse aqui. Você tá pensando o quê? Você quer se exibir na frente das pessoas? Você quer humilhar quem aqui? Você tem que respeitar as pessoas, sabia? Porque a amostra é uma amostra distinta, bonita, elegante, amostra. Você não. Ela é bonita também. Não é. Já foi. A Maria é bonita. Já foi um pité, hoje é um tributo. Maria é bonita. Maria. Não é um tributo. Não é nada. Isso é bullying. Isso é bullying. Pode ser bullying. Café, chifra, chaveira. Isso é bullying. Só porque eu tô gostosa, apetitosa. Isso é tudo. É verdade. Você querendo baixar a autoestima da Maria. Isso acontece, gente. Nos relacionamentos, tem homem que tem que ir ainda baixar o... Mas diz não que ele me ama. Ele não liga com ele, né? Ele tá fazendo fake. Esse é aquecimento, é estímulo. E depois... Qual que é a música do relacionamento de vocês? Depois das doze badaladas. Nossa música é uma música do nosso cantor, a Madalena Nunes Filho. Canta, canta, canta. Deixa eu ver. Porque numa vez eu vou fazer uma relação alternativa e ela colocou assim a mão nas paredes. Aí começou. E agora, vai? É quando eu comecei a fazer com ela, ela começou. Estou subindo pelas paredes, de prazer. Estou subindo pelas paredes, de vocês. Estou subindo pelas paredes, de prazer. Estou subindo pelas paredes. Oi, gente. Eu adorei conhecer vocês. Ah, vamos. Vamos embora eles embora com a gente. Vamos agora. Ai, dá um abraço. Olha esse corpo bom. Onde a gente vai comer? Onde é bom pra comer aqui, hein? Onde é bom pra comer aqui? Tem que comer peixe. O mercado é um bom lugar pra comer peixe. Tchau, gente. Até logo. A próxima vez que eu venho, eu vou ficar na casa de vocês. Tá demais aqui, tá? Tá demais. Tchau, gente. Tchau. Tchau.